Música Falou, rapazada, beleza? Ouvi que estarei-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mesa de Pixelmon 5.0.4 E bom, galerinha, foi acho que dois dias que eu não trago o Pixelmon E vocês estavam me enchendo o saco Pra trazer o Pixelmon 5.0.4 Vocês gostam realmente da série, né velho? Mas é bom também, galera, a gente trazer outras séries pro canal e tudo mais, né cara? Eu pelo menos gosto Mas mano, se você gosta de Pixelmon 5.0.4 E quer que ela continue cada vez mais e mais e mais aqui no canal, velho Deixa o seu like aí no vídeo agora, velho Porque é muito importante mesmo, beleza galerinha? Então velho, arrebenta o botão de gostei embaixo já pra sair e continuar E também porque tem uma novidade hoje, galera Bom, saiu o trailer, galera O trailer oficial do Pixelmon Da nova atualização do Pixelmon pra vocês Eu vou falar os pokémons que vai ter na nova atualização Mas se vocês quiserem ver, mano Quando esse vídeo aqui bater 5 mil likes Eu libero pra vocês, velho Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei Manda pros seus amigos, pros seus amigos Pra papagaio, pra sua mãe, pro seu pai Que quando bater eu vou liberar o trailer pra vocês Vou mandar o link pra vocês verem, beleza? Então velho, tá muito massa esse novo trailer, galerinha Mas bom, eu vou colocando as plaquinhas E vou falando mais sobre essa nova atualização, né? Bom, com certeza vai ter coisa nova, galera Essa nova atualização, lá vai Tipo, mais coisa do que tá no trailer, tá ligado? Porque no final do trailer eles falam assim Que os trabalhos estão apenas começando, tá ligado? Eles falam que tem bastante trabalho a ser feito ainda, velho Então isso foi só uma pequena amostra Do que que pode, do que vai vir aí, né, velho Do que que vai vir na nova atualização do Pixelmon, velho E eu tô bem empolgado, cara Eu achei, mano, eu achei os pokémons muito da hora mesmo, velho Então velho, deixa eu fazer aqui E eu vou dar play aqui no trailer de fundo O primeiro pokémon que eles colocaram É o Shallows Eu nunca vi esse pokémon, cara É um pokémon, não sei se ele é bom Se ele é forte, não sei E daí é o outro É o... Ah, é o Shallows de, tipo, de diferente, pô Diferentes cores, né Ah, eu entendi E o próximo acho que é um verde, não é? Vamos ver Vamos ver É, é meio... Diferente Daí ele vai ter o Gastrodon também, galera Gastrodon É um pokémon que parece esses Shallows, velho Eu nunca vi ele, tá ligado? Porque é novo no Pixelmon também isso daí, tá ligado? Mas, mano, parece ser bem bacana, mano E o Gastrodon de diferentes cores, né Eu nunca vi esse pokémon, cara Mas, deve ser legal, né, mano Pro cara ter feito Ele deve ser bem bacana, mano Vamos ver, né Com certeza eu vou pegar ele nas próximas versões, né, velho O próximo é o Stunk, velho É um gatinho, galera É um gatinho muito bonitinho E, mano, eu... Beleza, galera O meu antivírus me interrompeu aqui, né Mas vamos lá, mano Para as plaquinhas de hoje, velho A primeira aqui é o Henry Menezes Um salve para você, Henry Menezes Tamo juntão, beleza? É nóis Beleza O segundo aqui, velho É o Patulino Place Um salve para você, meu querido Tamo juntão também, beleza? É nóis E o último aqui, mano É a Vivian Firmino Um beijo para você, Vivian E é nóis Beleza, galerinha? Bom, lembrando Vai aparecer aqui, galera É só vocês deixarem o like aí no vídeo De que a galera que mais deixar o like Vai aparecer aqui, beleza? Mas, bom Como eu estava falando O próximo Pokémon que estava no trailer É o Spunk Ah, o Spunk E a evolução dele, né É o Scant Dunk Scant Dunk Não sei pronunciar certinho Mas, mano Eu achei bem bacana mesmo, velho Beleza? Bom Enquanto isso Eu vou ir lá realar meus Pokémons Porque eu quero me realar Testar alguma coisa aqui O próximo, velho Que é um Pokémon que eu acho Que eu vou querer muito ter, velho É o Kragunk Mano, ele é muito legal Ele é tipo um sapinho, tá ligado? Do tipo lutador, mano Ele é tipo água e lutador Se eu não me engano Não é poison e fight Caraca, não é água Não é água Ele é poison e fight, mano Ele deve ser muito bom mesmo, cara Ele vai ser um Pokémon Que eu com certeza vou querer capturar E o Toxicroak Que é a evolução dele, né, mano Que, mano Pra mim ele lembra bastante o Greninja, velho Pô, não tem coisa pra vocês não Mas, mano Pra mim eu acho que ele é tipo um Greninja Assim, tá ligado? Tipo, óbvio que é de elemento diferente Mas, mano Pra mim ele é bem parecido com o Greninja Tá ligado? Mas, mano Eu achei muito legal mesmo Esses Pokémons novos, velho E aí, né Colocou mais coisa, né, mano Colocaram os Lendares, velho Os Lendares que eles colocaram Galera, vocês vão ficar impressionados, velho Vocês vão ficar impressionados mesmo, velho Eles colocaram nada mais Nada menos do que o Darkrai Eles colocaram muito Pokémon foda, galera Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados Agora, galera Em relação aos Lendares, velho Eles colocaram o Darkrai, mano Que é um Pokémon muito fera mesmo, mano Que eu esperei por ele muito tempo No Pixelmon, velho Eu vou dar play aqui, mano Olha o Darkrai, mano Vai ter o Darkrai Eu nem acredito nisso, galera Nem acredito nisso, mano Nem acredito nisso mesmo, velho Sério Ó, de um lado eles colocaram o Darkrai, mano Que é um Pokémon, velho Tipo, é um lendário, tá ligado? É um lendário, mano Muito zique, mano Ele tá muito igualzinho Tá muito bonito Mesmo o Darkrai, mano Eu vou querer muito ter um Darkrai Com certeza Ele vai tá na minha lista de Pokémons, mano Do meu time, mano Com toda certeza, tá ligado? Com toda certeza mesmo, velho Bom, passando pro próximo lendário, velho Que colocaram, né, velho Colocaram, ai, mano É muito bonitinho A Cressélia, ó A Cressélia Provavelmente é um Pokémon lendário também Tá ligado, velho Ela tá lutando contra o Darkrai Lá no coisa, tá ligado? No trailer, velho E, mano, tá muito da hora mesmo, galerinha Vocês não fazem ideia Deixa eu vir aqui e relar a minha coisa O próximo, galera Que eles colocaram é o Hatron Hatron Ele é meio que, mano Mano, não sei explicar o que ele é Mas, mano Ele é um Pokémon tipo fogo, né, velho Fire e Steel e Metal, velho Então ele é um Pokémon lendário muito fera mesmo, mano E o que mais que eles colocaram? É, os lendários que foi por isso daí E no final do trailer, galera Eles falam assim É, o trabalho não acabou, tá ligado? Então o que quer dizer fera? Vai tá muito fera, mano Vai tá muito fera Essa nova atualização, mano Darkrai, mano Vai ter muito Pokémon fera mesmo E eu tô muito ansioso pela atualização, velho Sério Eu tô muito ansioso mesmo E, galera Tem uma coisa que eu vi no site do Pixelmon Eles têm um servidor oficial deles, mano Vocês querem que eu grave lá com vocês, mano? Quem quer que eu comece uma série lá no Pixelmon online, velho? Deixa aí nos comentários, velho De deixa o like aí embaixo E de digitar um aí no chat, mano Que eu posso começar uma série com vocês, mano Um Pixelmon online O que vocês acham, velho? Eu acho que seria bacana, velho? Quem quer digitar um aí no chat Demorou, galerinha? Mas, bom, velho No episódio passado a gente derrotou aquele treinador do level 100, velho Se a gente derrotasse ele A gente poderia pegar qualquer Pokémon que a gente quisesse, tá ligado? E eu peguei, velho Eu peguei nada mais, nada menos do que um Regis Gigas Shine, velho Sim Um Shine Olha aqui que bonitão Olha aqui que bonitão Olha aqui que bonitão Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse bicho, cara Olha o tamanho desse cara, velho E, mano, ele veio muito Ele veio muito bom, velho Ele veio adamante Por que eu gostei do adamante dele, galera? Por que, velho? O Regis Gigas Pra quem não sabe Se você, tipo, fazer ele focado pra punch, mano Punch O que é punch? É de soco, mano, tá ligado? Ou, tipo assim, é Ice Punch Fire Punch Thunder Punch Tá ligado? Ele vai ficar bem forte mesmo Então, mano Vamos trocar os ataques dele aqui, velho É... Cadê o Design Punch? É... Giga Impact Thunder Punch Fire Punch Ah, o Deezer Punch tá aqui, ó O Deezer Punch já tá aqui, velho Então, velho Vamos colocar aqui, ó Aqui, beleza Agora tem que escolher Um Thunder Punch mesmo, né? Verdade Confuse Ray Revenge Line Não Payback Giga Impact O Duro do Giga Impact Aqui, mano Ele é ruim, eu não gosto do Giga Impact Eu vou colocar o Thunder Punch mesmo No lugar desse daqui E agora ele ficou com todo voltado pra punch, galera Então, velho É muito forte mesmo, velho Então, vamos ver se a gente consegue derrotar, mano Esse Nether Level 100 Com o meu Reage Gigas Acho que não vai dar pra derrotar todos, tá ligado? Mas vamos lá Primeiro é um Mewtwo, né, cara? Eu vou dar um Dice Punch nele Vamos ver se vai tirar bastante vida Olha Olha Aqui não acertou Ai, maldito Vai Ai, não tirou tanto agora Vou tirar um Thunder Punch Será que eu deixei paralisado? É Tinha que ser o Dice Punch mesmo Pra tirar bastante vida, mano Eu preciso Dar o Dice Punch, ó Dice Punch Vai, acerta Aí, tirou bastante Beleza Mais um Dice Punch Acerta Ai, que droga, mano Vai acabar meus PPs, mano Aí, matou Beleza Matou Beleza Beleza Agora, Ice Punch Nesse Pokémon de fogo Beleza Hum, deixou o Burned Maldito Maldito, velho É Não, não tá assim Tão forte É porque também, ó Os Pokémons São todos no Level 100, tá ligado? Mas, mano O meu Rayquaza, mano Meu Deus, mano Não tem como ganhar de mim Com esse Rayquaza Nossa Senhora Outrage Beleza Já foi O Mew Outrage Já foi Kyogre Já foi Outro Mewtwo Outrage Já foi Mano, não tem Não tem Não tem como ganhar de mim Com esse Rayquaza, mano Esse Rayquaza Ele tá muito forte Eu nunca vi um Pokémon Tão forte Como esse Rayquaza De verdade, galerinha De verdade Eu nunca vi Um Pokémon mais forte Do que esse meu Rayquaza Mano, sério Essa minha equipe Tá muito forte mesmo Velho Tipo, tá absurdamente Absurdo, cara Eu acho que, mano Nenhuma equipe feita, mano Sei lá Se vocês fizerem uma equipe Mano, não conseguem derrotar Essa equipe minha, velho Sério, galerinha Ela tá muito forte, mano Só se tiver outro Rayquaza lá, mano Aí o Rayquaza, mano Teria que ter Uma velocidade maior Que do meu, tá ligado? Pra conseguir atacar primeiro E aí o speed dele Tá até que altinha, mano 2,64, tá ligado? Tá bem alto, na verdade, velho Deixa eu ver os outros Pokémons Como que tá? 1... 2, 3, 6 O Mewtwo tem quanto? De velocidade 2, 9, 6, né, mano O Mewtwo é muito rápido, né, velho O Greenidge também deve ser Bastante rápido 2... Nossa, o Greenidge é rápido Pra caramba também, velho E, mano, o bom, velho Que a maioria dos meus Pokémons Eles estão com a nature boa Tá ligado? Tipo, o Mewtwo Tá com uma nature ótima O meu Rayquaza Tá com uma nature ótima O meu Greenidge É com uma nature ótima Só o meu Luger, mano Que eu não curti, mano Que ele não tem nada, tá ligado? Ele não adiciona nada Não tinha nada também E o meu Deox, né, velho O meu Deox tá bem fraco Falar a verdade que Eu acho que ele não vai ficar Aqui nessa equipe não, tá ligado? Eu vou até tirar o Deox daqui Colocar o meu Tiranter O meu Tiranter é o quê? Ele... Ah, ele é legal, mano Ele é bom até Ele é bom até, ó Deixa eu ver se não tem ataques Isso aqui pra mim colocar, mano Não houve Real Nerd aqui dele Acho que não, né, cara? Ó, o Edgequake é um ataque bom Que a gente pode colocar, hein? Tem pouco PP, né, mano? Hyper Beam Ah, não sei, velho Eu não sei qual que é a melhor combinação Pro Tiranter, velho Depois eu vou dar uma olhada certinho, velho Depois eu vou dar uma olhada certinho Mas, bom, galerinha Então, é isso aí, velho Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like Por favor, tá aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito, galera E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza, galerinha? Mas, então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido E, sabe Deixem o like por favor, tá aí embaixo Porque é muito importante mesmo Tamo junto, galerinha Muito obrigado a todo mundo Que veio até agora E vamos aguardar a próxima atualização Do Pixelmon Que vai estar demais, velho Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Já sabe Um beijo, um abraço e tchau!